vambora vamos começar mais um videozinho fala bebê tudo bem com você rapaz assim vamos fazer abertura vamos explicar para vocês que que vai acontecer no vídeo de hoje é é um vídeo que estão pedindo muito a gente já gravou o canal e vamos gravar parte 2 hoje né que vai ser pior do que a parte 1 não que a parte 1 que mandou bem vamos lá 1 2 3 para galera do nosso canal eu sou Gabriel e eu sou Maria Manoel e sejam bem-vindos ao canal dos irmãos Escreve começando mais um vídeo para vocês e hoje é dia de Tik Tok de casal sem o Vinicius e sem a Nicole e hoje é dia de Tik Tok de casal só que sem o Vinicius e a Nicole né porque o Vinicius não tá aí se nós já não somos um casal e os todo enrolado rapaziada no outro eu acho que eles ganharam da gente não ganharam eles sempre ganharam tudo e hoje a gente vai ganhar porque essa tem a gente é só nós já separei alguns Tik Tokzinhos aqui então já vai deixando o like aí embaixo se inscreve no canal e lembrando vocês que é vídeo novo todo dia às 4 horas da tarde se você ainda não assistiu nenhum vídeo no canal Caio aqui de paraquedas olha para assistir e é isso é muito vídeo com essa pequenininha aqui e vambora vamos começar esse Tik Tokz a gente tem que ó fazer o Tik Tokz perfeitinho tá porque ó faz por você porque mano eu sou o craque no Tik Tokz ligado ah gente pelo amor de Deus coloca algum Tik Tokzinhos dançando não por favor não bote é o seguinte eu sou bom porque eu não quero humilhar a galera rapaziada então vamos posicionar a câmera o tripézinho que tá aqui no chão vamos posicionar a câmera e vamos começar a gravar o Tik Tokz que eu já separei e é isso partiu Bora 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 rapaziada seguinte já vamos posicionar aqui a câmera vamos ver o Tik Tokz vai fazer dançarino do Pedro Sampaio pelo Pedrinho e é isso a gente já deu uma ensaiadinha aqui né ensaiadinha nada a gente já não sei a dança tá beleza vamos começar então é e não gosta viu E aí é bom ela encosta viu e não 50 a dança que eu nem corta é de ele jogar logo e é de lá para a aula escuta batida do nada do nada ela vira dançarina ou tá beleza vamos começar então Então, que vai fluir. Bora, bora. Agora sim, então. Acho que ele ficou horrível te fazer de girar o pão aqui. O que você acabou de ver? Ah, eu gravei em 15 segundos. Eu tenho que gravar de novo, mano. Menina gostosa, eu vi chariposa, eu vou lá no pique ali. Espera aí. Escuta a batida. Aí, escuta a batida. Aí dá pra fazer assim, peraí. Da mão, do nada ela vira. Vira. Ah, boa, nossa. Porque você tá muito parada. Boa, fechou então. Faz pra ele. Aí, tá aqui, do nada ela vira. Dançarina. Não, vai ficar muito, muito. Será? Vai. Fica que eu tô indo. A gente tá criando outra dancinha aqui. Vai, vai, vai. Vai fluir, vai. E aí? Errei. Ah, porque você ficou naquela de... Não, primeiro tava 15 segundos. É, ia me dar a mão ou não? É, parece que eu não vou. Tá. O que? Eu não quero te dar a mão. Entendi. Vai. Acho que agora foi. Vamos ver. Acho que foi. Acho que ficou maneiro, cara. Pelo menos os passos foram certos. O que você achou? Ficou bom. Ficou bom, gostei. Bom, acho que a gente gostou. Ficou bom. Bom ainda. Mais ou menos. Mas acho que valeu. Boa, então vamos pro próximo? Bom, o próximo é biscoito, mas não tanto assim. O próximo é biscoitinho? Vamos ver. Ah, é aquele que chega pertinho e fingir e dançar, né? Ah, isso é maneiro. Isso é tranquilinho. Esse aqui dá pra gente fazer de primeiro, vai. Calma aí, deixa eu fazer outro sem óculos. Eu acho que tem que fazer um mais forte. Mais quieto. A gente vai esperar depois. Verdade. Acho que é isso. Nossa, eu gostei, mano. Caralho, ficou muito bom. O que você achou? Fala aí, fala aí. O que você achou? Enfim, o segundo TikTok foi gravado. Foi. Show. Eu não gostei muito, mas o Gabriel gostou. Então, ok. Por que tu não gostou desse? O que tu achou? Não, esse daqui. É, eu acho que eu preferi o primeiro, né? Esse, né? É, mas tipo, a gente poderia ter feito melhor. Mas ok, então. Ok, foi. Beleza. Então, vamos pro terceiro TikTok. Vamos pro terceiro, o resultado disso é que ele vai estar aparecendo agora. Então, galera, vamos pro terceiro agora. Esse agora, eu sei que ia prender. Malon acabou de se machucar aqui. Gente, eu vou ter meu dedo que já tava cortado em nenhum lugar. Vamos lá só. Eita. E vamos ver como é que vai ser aí. Como é que começa? Eu. 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 Vou. Tá. É assim, ó. Tá, show. Vai. Vai. Deixa eu ver. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Vamos fazer mais um. Bora, vai. Vai. O que foi? O que foi ver? É a cabeça sem mim. Ah, é? Achei que tava olhando pra mim. Tem que mexer a cabeça. Tem que mexer a cabeça. Achei que tava falando que não tinha dado certo. Vai. Ah, acho que esse ficou bom. Ficou melhor. Melhor. Gostei. Terceiro TikTok gravado. Foi, terceiro TikTok agora. Acho que esse ficou muito bom. Ficou bom. Ficou bom. Nossa. Acho que foi o melhor até agora que a gente gravou. O Gabriel que sabe dançar muito, né? Eu que sou um ótimo dançarino. Acho que ficou bom. E vai estar aparecendo resultado pra vocês aí. Em três, dois, um. Rapaziada, vamos agora pro último TikTok. Quarto, né? Quarto TikTok. Depois é. Vamos escolher qual ficou pior, entendeu? Não. Vamos escolher qual ficou menos pior. Mas, ó. Me ensina nesse aí como é que é. Tá. Toma. 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 Vai descendo, rapaziada. Vai descendo. Bom dia. Bora. Errei. Ah, olha quem tá errando. Ai, mas é que eu me concentrei. Agora vai dar certo. Ah, agora vai dar certo. Ah, finaliza e corte o final disso. Ué, eu gostei, hein? Toma. Toma. Gostei, gostei desse. De primeira, quase. De primeira, esquece. Quase. Deu certo, rapaziada. Então, ó. O resultado vai estar aparecendo pra vocês aí. Agora em 3, 2, 1 e... E como vocês viram, ficou um mais horrível que o outro, mas eu quero que todo mundo comentando aqui qual ficou pior e qual ficou melhor. Comenta aí em baixinho. Pô, gostei desse, hein? Acho que não ficou tão ruim. Ou, nossa, esse aqui ficou perfeito. Vocês mandam muito bem. Nada. E é isso, rapaziada. Beijo pra todo mundo. Tamo junto. Beijo, gente. Até amanhã com mais um vídeo nerd no Mãos Inscribill às 4 horas da tarde. E acho que amanhã vai ter vídeo com essa senhorita aqui. Então, corre aí pra assistir. E é isso. Faz de maratona, Mãos Inscribill. Todo dia é vídeo pra vocês. E é isso. Beijo. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.